Eu cheifo ele na mubarada Lufar para trás já não me interessa. História História é história Tivemos uma primeira parte, quem se lembra? Fizemos uma primeira parte de grande nível Tivemos um zero Tivemos um penalti a 5 de 32 a 0 E depois aos 47 minutos o Art marcou um penalti contra nós Seguramente se soubesse o Art O Art provavelmente não tinha a consiga não Ir com 2 a 0 para o intervalo Ou ir 1 a 1 é bem diferente É uma influência muito grande esse resultado Depois é esta forma De facto está aí assim pisando o Caraba Ele era miúdo e ele era louro Isso acontece Nós também Em qualquer equipe isso acontece Nós também passamos um pouco por isso há pouco tempo Em situações completamente diferentes Mas nós temos claro Nós temos claro O nosso jogo Nós temos claro Quem faz quem Porque faz o quê? E por exemplo Há tem um barco dos penaltis Sabe o que é um segundo Foi um episódio Foi um episódio que nós contamos muitas vezes Até porque é importante Até porque é importante Que se perceba Que muitas vezes no campo e durante o jogo Os jogadores conseguem estar fora daquilo que é o mais importante Comenta e erro Que é normal para lá Fazem coisas fantásticas Por isso é que eles são todos doidos Por isso é que eles são todos doidos Mas sem eles não havia futebol Não havia futebol Não havia futebol Nem de qualidade Não havia nada E todas as coisas acontecem E vamos aceitar isso como normal Não há nada De fato, depois de ver vocês chegarem a ter o lugar De fato, depois de ver vocês chegarem a ter o lugar De que há a oportunidade que isso acontecesse Ou que é uma decisão de resolver São seus direitos específicos Particulares São nossos Não tenho que dizer Não tenho que ter falado sobre isso Estão conosco agora O público bem pena que o cativão no Egito não possa ver mais gente todos os jogadores gostavam muito sempre de jogar com os quadros cheios ainda a cerca de um mês e meio a cerca de um mês e meio vivamos no Qatar a controlar o lado da regula saúdica estádio cheio tiveste medo? ameste os jogadores gostam, todos nós gostamos que a atmosfera do estádio seja motivante a todos é evidente que a pressão às vezes acontece e as jogadoras têm mais ou menos dificuldades mas quando o jogo começa ninguém se lembra disso quando se tem o apoio dos adeptos para ser o caso aqui eu acho que eles vão dar ainda mais do que o que são das lá de fora aliás nós estamos aqui um pouco para jogar para eles, não? nenhum clube no mundo pode ser grande sem os seus adeptos ninguém colúmes grandes equipas grandes grandes adeptos sem histórias de todos só temos uma intenção quando aqui estamos é fazer este show e ganhá-lo ganhar mais um título e a preparação mas podem falar com ele é exatamente igual àquela que fazemos nos outros jogos anteriores a única coisa que tem diferente é que amanhã vamos jogar com muitos adeptos no ambiente, numa atmosfera de festa no ambiente, numa atmosfera de festa onde os egípcios que vivem, que vivem, que vivem no as emirates e provavelmente até no Catar, que é o mais próximo podem estar presentes para ver o seu clube jogar é evidente que vamos dividir o estádio com o Raleigh e com o Raleigh portanto o clima é diferente a nossa atitude vai ser igual o nosso objetivo vai ser igual espero que seja um bom jogo muito competitivo e que ganhe melhor talvez ninguém se lembre já mas há sete anos atrás joguei aqui aqui a supertaça do o Raleigh naquela altura o Raleigh foi mais feliz e ganhou sete anos depois as coisas mudaram muito e acho que mudaram muito fundamentalmente mudaram bastante e por isso a ausência do 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 Seguramente, com o tempo, também iremos jogar melhor. Não acho que tenha havido um grande número. Não me parece que isso que perguntou seja influente para o jogo da manhã. Muitas vezes vocês falam sempre, ah, agora tem que vir mais jogadores, tem que vir muitos jogadores, tem que vir, 40 jogadores, não é verdade, quando se é campeão, não é verdade, é preciso chegar e ter melhoras. É preciso chegar e acrescentar mais. É preciso chegar e competir com os que lá estão. É preciso chegar e trabalhar cada vez mais. Só assim é que as equipas solam. É isto a acontecer, não é? Aham, acima, eu quero agradecer com vocês na palestra. Azen pediu-me dacurar com vocês na palestra. E eu quero agradecer com vocês na palestra. Quem é que vocês querem ganhar melhor. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, até amanhã.